MÚSICA 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 Peixes no mar Mesmo que não haja estrelas No céu Mesmo que o chão venha escurecer O meu Deus Permanece de eu Eu não posso Retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Como parte do meu coração Uma alegria E parte do meu ser Eu não consigo controlar A emoção Meu desejo é só pra recorrer Almas chamam e queimam o vento Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o vento Vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrela no céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso Retroceder Meu Espírito é de adorador Se amo Se amo Se adoro Se adoro Se adoro Por isso, por isso Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adoro Vou adoro Vou adoro Você vai Canal Legenda Adriana Zanotto